Quem manda na relação é nóis. Você não pode deixar nenhuma mulher mandar em você, rapaz. Entendeu? Tá entendendo mesmo? Aqui quem manda sou eu. Na relação quem manda sou eu. Fala, quem manda na relação sou eu. Fala aí. Quem manda na relação sou eu. É isso aí, a gente sempre manda. Oi, mano. Vamos, bora. Agora. Vamos, vamos. Olha lá o patrão.